E aí meus guerreiros, beleza? Sensei DC trazendo aqui pra vocês mais um vídeo no canal do Poukid X8S com online e iOS. E eu vi muita gente falando que não consegue jogar o Genshin Impact, geralmente quando vai iniciar dá problema. E por que dá esse problema? Então antes de mais nada já se inscreva no canal, deixa que like e vem com o Sensei. O problema é porque o Genshin, não só nesse aparelho, mas em diversos outros, principalmente com firmware modificada, ele dá erro. Vou tentar deixar o erro aí na tela pra vocês, qual que aparece. E a solução é porque você provavelmente baixou de algum lugar, a não ser na Play Store, que é o que acontece com o Lineage OS. O Lineage OS não tem a opção de a gente baixar o Genshin Impact, nem o Diablo 3. 3 não, o que saiu agora, né? O Diablo Imortal. Nós não temos na Play Store o Genshin. E aí o que a maioria faz é procurar a internet, provavelmente baixe do APK Pure, ou baixa de algum outro lugar e dá esse erro na hora de logar. O Genshin só funciona nas lojas oficiais, até então, se tiver mais alguma vocês deixem nos comentários, mas eu conheço a Play Store, que não tem no Lineage OS, no X18S e no TapTap. Então eu baixei esse aqui no TapTap. Ele tem um bug aqui também, o TapTap fica rodando, né? Eu tô até gravando esse vídeo porque provavelmente eu devo voltar pra firmware original, porque o Lineage OS pra mim só consertou a questão dos botões que não funcionam. Mas, no geral, eu só vi problema. Depois eu vou soltar um vídeo aí falando sobre a diferença entre uma firmware e outra. E mais, o Genshin Impact não tem compatibilidade com o controle, tanto aqui no Lineage OS quanto não tem. Mas, o X18S, tanto na original quanto nessa versão, a gente pode configurar os botões. E olha aqui, ó. Eu tinha configurado já os botões, mas ele não ficou salvo no Lineage OS. Agora eu tenho que configurar tudo de novo. Eu tenho que, tipo, ó. Eu vou colocar aqui, ó. O mapeamento. E o bom é que esse aparelho, o mapeamento dele funciona muito bem. O mapeamento dele é muito bom. Então, o que eu vou configurar, igual eu configurei ontem. Já tá configurado aqui, ó. Mostrar pra vocês que tá funcionando. Ó. Cara, o mapeamento desse Gamepad é muito bom. Isso não é do Lineage OS. Aqui, ó. Tá bugado aqui, ó. Pode ver, ó. Se a gente não configurar aqui direitinho, ó. Ele não funciona bem. A gente só apertar o G aqui. Ele já aparece. A gente coloca ali. Pronto. Aperta aqui, ó. Em Save Ride. E pronto. Já tá funcionando muito bem. Então, se você quer jogar algum jogo, ó. O Diablo 3. Ele não... Aqui, ó lá. Não tá legal ainda. Vamos colocar aqui direitinho, ó. Pronto. Tem que centralizar muito bem aqui também, né, galera? Porque senão não funciona. Ó, agora funcionando direitinho o analógico. A gente aperta aqui pra correr, ó. Aonde a gente colocou aqui pra... Pra mudar, né. Eu coloquei pra mudar nos direcionais. Pra pular, ó. Pra atacar. Cara, o mapeamento dele funciona bem demais. A única coisa interessante dele com relação a você comprar um smartphone mais antigo. Tipo, com uma Snapdragon 835. Com controle. É a questão do mapeamento. Mapeamento é foda. Vai funcionando. Então, o Diablo 3 também, ele não reconhece os controles, né. Parece que o drive da ROM original, ela funciona como se fosse um genérico. Só que eles colocam, geralmente, do mais atual, né. Pro Xbox Series ou PS4. Aqui não. Aqui parece que eles colocaram uma firmware aqui de uma configuração de controle de PlayStation 3. A gente tem até opção ali de PlayStation 3 e Xbox 360. E pelo que me falaram, os controles, no geral, até funcionam como Xbox. Mas chega no L1, na verdade, R2 e L2, ele funciona como se fosse... O negócio azul e vão lá. Ele funciona como se fosse um... O driver do antigo, do PS3. Eu acho isso meio estranho. Por quê? Porque eu vi muita gente comentando, né. Principalmente nos meus vídeos de xCloud. Que o controle funciona dessa forma, né. Até então, eu achava que isso era um drive de controle antigo mesmo. Da geração antiga. Da época do 360 e PS3. Mas me falaram que não. Falaram que ele até reconhece os demais botões como se fosse de geração atual. Mas no L2 e no R2 funciona como se fosse da geração anterior, né. Os caras conseguiam fazer o impossível. A coisa mais louca, né. Ao invés de ter... Ah, vou colocar só o que o drive do 360 ou só o drive do PS3. Não. Os caras colocaram um mesclado aqui muito louco. Aí aqui, ó. Botei pra correr, ó. Cara, o touch dele... Nossa, funciona bem pra caramba o mapeamento. Isso não é do Lineage OS. Funciona nos dois sistemas. Voltando com o sistema original, vou trazer mais vídeos pra vocês. Vou até fazer um vídeo comparativo aqui. Falando pra vocês a diferença dos dois sistemas aqui. Mas vou mostrar pra vocês a configuração que eu tô rodando aqui no Genshin Impact. Aqui, ó. Em gráficos. Eu deixei personalizado porque eu modifiquei. Resolução de renderização no médio. O restante no baixo. Os outros aqui desligados. O Anti-Aliasing TA e o FPS30. Eu geralmente deixo o Anti-Aliasing desligado. Mas a resolução aqui não ficou muito legal. E essa Anti-Aliasing TA corrigiu aqui os problemas que tinha aqui na resolução. Então ficou muito bom mesmo. Sinceramente, parece gráfico dos jogos do xCloud. Por exemplo, o Fortnite. Uma resolução mais baixa, mas com filtro que deixa o game mais bonito. E como ele é um híbrido, né? A gente tem aqui um touch. A gente consegue colocar essas funções. Não precisa colocar muita coisa na tela. Só o controle. O restante a gente faz aqui no touch. Eu sei que tem muito aparelho. O smartphone, por exemplo, se tiver um Pocophone X3, o pessoal fala muito bem. Roda bem melhor do que aqui nesse PocKid. Esses consoles, galera, é mais questão de entusiasta mesmo, né? A galera que gosta de ver um console ali na mão, né? Um design diferenciado. Porque se você tiver um aparelho smartphone... Com controle, cara, você pode jogar tudo isso aqui de boa. Porque nada mais é porque isso aqui é um aparelho com Android. Aonde nós temos a possibilidade aqui de estar mapeando e jogando. Porque ele já tem um controle acoplado. Eu já tentei deixar no 60 FPS, mas não adianta. Porque tem momentos que ele roda muito bem a 60 FPS. Mas outros momentos ele trava. Então a gente deixar o jogo mais fluido aqui a 30 FPS. Do que tentar forçar aqui. Mas roda, roda muito bem. Muito bem mesmo. Se eu fosse só para jogar esse jogo, esse aparelho está perfeito nas configurações que está. O jogo fica muito bonito porque é uma tela de 5.5 polegadas. Com certeza, nessas configurações não ficaria tão bonito assim numa tela de 20 polegadas para cima. Mas para uma tela 5.5 não precisa mais do que isso. Tem detalhes que não tem como a gente ver aqui. Porque a tela comprime muito. E aí fica muito difícil a gente enxergar certas particularidades aqui na imagem. Mas está aí, galera. Eu trouxe mais para mostrar para vocês que funciona no Polkid. Se você estiver com a firmware original, provavelmente já dá para instalar da Google Play. Se você não estiver com a firmware original, você vai ter que instalar do TapTap. O TapTap você baixa ele. Vou mostrar para vocês aqui. E depois nós baixamos o jogo. Olha o bug que dá sem o aplicativo que eu estou utilizando. E fica com a tela assim. Tem hora que a tela fica rodando. Mas aí me informaram que tem um aplicativo. Que é esse aqui. Como está em modo de economia. Deixa eu tirar o modo de economia aqui. Que aí o aplicativo vai aparecer. Acho que aí eu vou ter que tirar o modo de avião. Na realidade, eu acho que vou ter que abrir o app mesmo. É esse aqui. Eu chamo Rotation Control. Vou abrir ele. Vou liberar ele. Start. Dá para você já deixar ele para iniciar com o sistema. Só que o Linejo S ele consome muita bateria. Com relação ao sistema original atualizado. Não adianta você ter... Ah, peguei um pouquinho e está gastando muito. Você não atualizar o sistema. Então, se você tipo... Ah, eu testei o meu... Eu coloquei o Linejo S tem uns um, dois meses para cima. O que era um ou dois meses atrás serve hoje parâmetro que a gente tem hoje. Então, é interessante você ter um teste atual. Por isso que a galera está sempre procurando. Provavelmente chegou nesse vídeo. Porque você quer saber como está na atualidade a questão desse aparelho com relação a esse jogo, com esse sistema. Então, as coisas mudam. Por exemplo, o meu Google Play. Meu Google Play eu não consigo baixar certos jogos. Mas antes baixava. Então, vai tendo atualizações em qualquer aplicativo que não importa. Tipo, há dois meses atrás era de um jeito. Hoje já é de outro. Então, às vezes de um dia, galera. Tipo, ontem teve atualização, por exemplo, do Aether SX2. Hoje já está diferente do que era ontem para trás. Entenderam? E como os sistemas aqui, tanto o Linejo S quanto a FIMA original não atualizam. O Linejo S não atualiza desde dezembro. E o sistema original não atualiza desde janeiro. Então, cada vez que tiver atualização de alguma aplicação ao jogo, ele vai se comportar diferente tanto com uma FIMA quanto com a outra. Mas só mostrar para vocês o que eu falei aqui. Olha lá, tá? Já está liberado, eu deixo aqui. E aí, só abro o TAPTAP. Até mesmo APKPUR. APKPUR, ele abre na diagonal aqui, né? Ele abre deitado. Mas com esse aplicativo, eu consigo utilizar o APKPUR e dessa forma. Então, se você tiver o Linejo S, tiver com esse problema, né? Se você quiser, tipo, instalar Genshin Impacto, que você vai ter problema com o TAPTAP. Aqui já até bugou, ó. Deixa eu ver se consigo voltar. Pronto, saiu. Agora tá deitadinho. Aqui, ó, o TAPTAP, ó. Agora vocês vão ver que ele vai abrir com a tela normal. Qualquer aplicação que você tiver problema, rotacionando ou com a visualização fora do padrão, é só você baixar esse aplicativo chamado Rotation Control. Tranquilo? Aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Ele até buga, ó, porque tava na lateral, ó. Aí dá uns bugs, mano. Porque, tipo, esse aplicativo corrige, corrige, mas ainda dá bug. Tem bugs, cara. Tem hora que eu vou utilizar aqui o TAPTAP, eu vou clicar, vou ver se vai aparecer pra vocês aqui, ó. Vou colocar aqui o Genshin Impacto. Agora tá funcionando bem. É aleatório. Às vezes, tipo, só se reiniciar o aparelho, ele volta a funcionar. Esse Linejo S, ele tá com muito bug. Muita gente reclama dos bugs, mas tem gente que consegue conviver com eles. Mas tá aí. Funciona o Genshin Impacto no Linejo S, no X18S? Funciona, mas tem que baixar o TAPTAP e, consequentemente, baixar aqui o Rotation Control pra que você consiga entrar no TAPTAP, porque ele fica rotacionando. E toda hora ele tá de um jeito. Ele fica... Eu ficava tentando clicar aqui, turma, na hora de logar. Principalmente na hora de logar, ele ficava assim, aí virava, aí virava e ficava assim, ó. Eu não conseguia logar enquanto eu não utilizei esse aplicativo. Beleza? Então é isso. Um forte abraço pra vocês e... Fui, meus guerreiros! Fui, meus guerreiros!